Inscreva-se! E aí, galera, boa tarde. E aí, rapaziada, boa tarde. F***ing first pick, cara. Tá muito quente, véi. Cara, poder jogar de Jinx eu sempre posso. Tem que ter a situação boa pra isso, ó. Ah, sim. Forte é um chaco. Entendo. Foi de CP, né? Nossa, Anivia quebra o nosso time completamente. Cara, counterou os cinco champions aqui. Com pique. Nefnazaia? Cara, é chatinho. Esse pack é mais chato pela armor do que pelo CDR da ult, véi. CDR da ult é 20 sec, passa rapidinho. Ah, única da Lux, véi. Cara, de anime eu tô vendo... Dr. Stone... Vilão de Saga. São os que tão passando agora. Ah, e Demon Slayer. São os três. Essa lane aqui eu já vou colocar o capacete. Lembrar que eu estou de TP, não de heal. Bem importante. Mano, então dá muita claridade no meu monitor. Ah, é o... Leon. Ele vai de TP, ele faz mobility. TP é normal, né? Agora essa é a mobility que ele faz. Dá um list bom pro seu jungler, né? Pra ele ganhar com a lane. Fica contente e retribui sua bondade. O cara fechou a lane com... Pica, véi. O cara tá em 2022, véi. O lixo dele foi colocar uma trapzinha lá. Já chegou na lane botando 50 trapzinha. Achei ia machucar muito. Contra a Chaco suposto, hein? Ah, é. Tem que começar de... Detectora de lente. Que a única coisa que o boneco faz é... Botar as caixas. Tipo, não tem muito como eu trocar com elas, tá ligado? Só se o cara faz um bagulho desse aí. Aí eu consigo trocar. Porque o Chaco não vai trocar comigo. Só se os caras dela é muito mole que ele vai... Vai pra cima. E se ele for pra cima é pra dar full win. Ele tem Exaust Ignite. Mas tá suave, viu? Eu tenho TP. É que sai gank aqui muito fácil por trás. Elas não artaram. Eu suposto que tem Exaust Ignite. A wave delas tá muito ruim. Ah, bom. Na real os caras tem lard, né? É, tem. Com certeza. Asics tá na parte de baixo também. Nesse jogo eu vou fazer AD. Meu top, meu mid são AP. Lux counter do meu W. Cara, eu infelizmente não posso te ajudar, véi. Tô frisando a lane. Vai ter que solar isso aí. Fiquei deixado ele continuar fazendo. E eu ia ficar frisando. Ele só lava aquilo de boa, eu acho. Uhuuu. Caralho. Beautiful gameplay do meu time, véi. Cara, na hora que eu lutei ali na Kaisa. Na Kaisa não. Eu sempre troco, véi. Isaiah com Kaisa. Meu Deus. É... Não sei se eu matava ela com o hit que eu teria dado. Tipo, eu dei misclick e eu bati na torre. Mas eu não sei se eu mataria ela. Coitado da Nivea, velho Ela não sabia que a Rek'Sai tava aqui Caiu de boquinha Não, não, de cá Esse é você que escolhe Ficar ou não com o capacete, ó Vou tirar Pirei Vou colocar, coloquei Vou farmar Farmei Nossa, muito claro O clonezinho desse charco Mano, as cartas do meu time São sempre um fracasso O cara tá 0-2 Ele tá de boa em farm Mas tem tipo 0-2 O misto dele deu TP aqui Ele tá atrás ainda Morreu agora Agora Quando a Catarina é do outro time Um V-Love É True Bayblade Ah, os 5 kills do meu time Estão nas minhas mãos É, meu time não tá muito bem não Só eu e o Shaquinho Que tamo na good aqui Shaquinho 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 Vocês viram o que o Shaco fez ali? O cara é um gênio do crime, porra Muito bom Ah, que pena Opa Eu vi hein É Ah, mano, eu jurei Era tipo Tão óbvio Tão óbvio Eu vi que o cara tava ali com o meu W Só que Ah, eu vou levar esse bot Eu vou levar essa torre agora Vai dar ruim isso aqui, véi Ah, os caras deixaram drag pra gente? Tá show Deveria ter pingado Que eu queria o gold Vai ser contra o nível Ainda mais quando você tem um time Que não tem tipo Hard engage Que aí eu não consigo bater nela Dizonei muito O bom é que a Katarina tá na side E a Zaya não fica com ela Pô, dá pra bater nesse mid aqui, véi O cara foi bot, pô Esse jogo aqui eu acho que eu vou fazer Ganhão Não, véi Eu vou fazer PD Ah, eu vou fazer PD Eu não vou fazer MR só por causa da Nivea Se eu for fazer algum item de MR Esse jogo vai ser Que é César Essa é a Zaya aí Tá vendo? Eu sempre confundo Eu não consigo falar sem errar Tem um Jace aqui atrás Que porra é essa? Ah, eu não consigo mais pingar Olha, tá melhor agora pra Kai'Sa? Não, depende do jogo As duas builds são boas Como nesse aqui Meus dois carries são AP Tô fazendo AD Pra balancear o dano Vou gastar flash pra ir atrás da Zaya Ah, esse jogo aqui não tem mobility É um charco de protobelt, cara É, eu não posso ir bot, mano Se estourar alguma fight aqui, meu time precisa de mim Tomado essa Nivea aqui, a gente ganha fight, velho Assim Imo Era battle, né? Temos que aproveitar esse Nivea Open Senão é só free farm pra eles Se essa Nivea aí A Nivea escalar Macro Ah, não morre mid não, velho Ah, mano Barão não Filha da puta Caiu tudo, foda-se Nossa, coitado da Zaya 0-10 Bom, GG Meu time conseguiu se recuperar A Katarina também Boa Só emotizinho da Lux ali Não saí na foto Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não